Oi, oi, gente! Sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Se você é novo ou nova por aqui, meu nome é Dai, e nesse vídeo eu vou te mostrar quais as peças que eu investiria na Black Friday da Zara, tá? Baseado nas peças que eu conheço da Zara, algumas que eu tenho, vou mostrar aqui pra vocês em detalhes, tá? Pra ajudar vocês, se vocês estão perdidos, sem saber o que comprar, e mesmo que você já tenha uma listinha, de repente você não sabe exatamente como é essa peça, você tem curiosidade pra saber uma outra determinada peça, então vou tentar ajudar vocês nessa escolha, né, nessa seleção aí, pra se preparar pra o dia da Black Friday da Zara, tá? E vamos agora para as calças de alfaiataria. Dentre as calças de alfaiataria, tá, gente, se você colocar lá calças, vão trazer uma divisão basicamente assim, calça formal, calça básica, calça cargo para chutes, calça legging e pantalones. Dentro do básico e formal, existem coisas que tanto fala com uma e com outra, tá? É uma seleção que ela mistura essas duas categorias, formal e o básico. Mas o que eu quero trazer aqui pra vocês são exemplos das calças que eu tenho, a composição e o que eu compraria novamente, tá? Pra vocês terem uma ideia. A primeira, e assim, é a calça que eu nunca vou me arrepender de comprar, porque a calça que eu mais uso na minha vida são aquelas calças de cinto da Zara, tá? Como eu já disse a vocês, eu não gosto muito de usar com cinto. Mas por que, Dai? Você não gosta de usar com cinto? Por que, gente? A com cinto fica muito cara assim, calça da Zara, sabe? E eu gosto de sempre trazer o meu toque nos meus looks. Tipo, usar um cinto diferente, usar e transformar aquela calça, que poderia ser aquela calça de cinto tradicional, em uma calça que eu posso usar ela em diversos ambientes, de formas diferentes, de forma mais casual com o tênis, com o salto, tá? Com a bota, com o mocassin. Eu uso essa calça exatamente com tudo, com a rasteirinha. Então, ó, são essas tradicionais. Essa aqui é a no off-white, tá? As cores tradicionais, elas sempre estão no site da Zara. Eu não as vi em promoção, tá? Mas, assim, nos últimos... Nas últimas blacks, as mais coloridas entram, tá? Então, acho que tem... Acho que hoje, de colorida, tem uma lilás bem clarinha. Tem uma verde. Vou deixar as opções aqui. Mas essas tradicionais, a off-white, a caramelo e a preta, são as que eu não vejo em promoção. Pode entrar? Pode. Né? Se entrar e você quiser, já é aí. Uma ótima oportunidade. Essas calças da Zara... Deixa eu mostrar ela aqui, bem de pertinho pra vocês. Espero que esteja mostrando bem como é o aspecto dessa calça. Essa calça, a composição dela é 76 de poliéster, viscose 17 e 7 de elastano. Você não sente tanto elastano, tá? Essa, como já faz um bom tempo que eu comprei, ela pode estar com alguma alteraçãozinha na composição. Se você for olhar uma dessa agora hoje no site. Porque eles vão reformulando a cada nova estação, né? A nova coleção, na verdade. E assim, o acabamento dessas calças são ótimos, né? Quem conhece sabe, eu gosto muito. Essas minhas não são recentes, são antigas, né? Eu tenho essa, a caramelo e a preta. Uso demais as três. Gosto muito. Se eu pudesse dizer a você... Ah, você quer investir? Invista nessas três cores, tá? Se elas entrarem, melhor ainda, né? Mas são peças que, com certeza, vai agregar muito no seu guarda-roupa. Se você gosta desse estilo, lembrem-se. Lembre-se, gente, que calça social, né? A antiga calça social, que a gente chamava. Hoje a gente usa calça de alfaiataria, né? Que é esse estilo de calça que parece que foi feito pra você, sob medida. Tem esse corte mais social, tá? Ela hoje não é só usada de forma clássica, com blazer, conjuntinho, escarpão. Aquele combo carinha de escritório. Não, a gente sabe que hoje em dia a gente usa calça de alfaiataria com tênis, com rasteira, com papete. Do jeito que você quiser. Você tira a formalidade dessa calça usando ela apenas com uma regatinha, como eu uso muito, assim. Gosto bastante, tá? Então, não ache que, ah, mas eu não gosto de usar roupa social. Pra que que eu vou comprar? Pra que que eu vou investir numa calça de alfaiataria? Não se prendam a isso. Óbvio, que se você não gosta, deixa pra lá. Vai usar jeans, vai usar outros tipos de peça. Mas, se você é só por medo, porque você não sabe como usar, aqui no canal já tem várias inspirações, tá? Tanto os vídeos longos, como os shorts. Eu já mostrei várias vezes como usar de forma mais casual esse tipo de calça, tá? Vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu fiz, porque eu mostrei várias opções de composições, tá? Então, gente, dá pra você misturar os estilos, sim. Independente do seu estilo pessoal, né? Ninguém tem apenas um estilo, né? Ninguém é só clássico, ninguém é só casual, ninguém é só gótico. Não, hoje em dia a gente tem vários estilos, né? Dependendo do nosso humor, a gente usa o estilo que a gente quiser. O que eu posso dizer é que essas calças de cinto, eu sei que tem gente que não gosta, porque diz que ela tem a cintura muito alta. Eu acho que ela tem a cintura alta. Não muito alta. Mas, se você não gosta, às vezes você tem um tronco menor, de fato ela vai ficar muito elevada. Mas, pra mim, eu acho que ela veste muito bem. Eu me adaptei muito a esse modelo de calça. É o meu preferido, independente da loja, independente se for usar ou não, tá? É que é esse estilo cenoura, esse corte cenoura. Então, eu gosto muito, principalmente pela possibilidade de usar com diversos calçados diferentes. Então, essa aí eu indico de olhos fechados, tá? Ainda falando da calça de cinto, né? Da Zara. Esse ano ela trouxe em linha, né? Em 100% linha. Que é essa calça aqui. Linda. Eu mesma acho ela linda. Eu fiz um shorts e um vídeo, né? Com algumas inspirações. Não, com uma inspiração de look com essa calça, né? E vocês gostaram bastante. Várias meninas gostaram muito, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa calça é 100% linha. Espero que dê pra vocês verem aí. Mas é 100% linha essa calça, tá? Ou seja, é um tecido, né? Como eu já falei, mais natural. E que, assim, dá um ar. Aí, no caso, é o corte, né? De alfaiataria. Aquela modelagem cenoura. Mas no tecido de linho. O que dá uma maior casualidade ao look, tá? É esse tipo de calça. Mas, gente, assim. Pelo preço que essa calça hoje tá lá na Zara. No preço normal, tá? É 279. Pra uma calça de 100% linha. Pra mim é justo, tá? Não vou dizer que é barato. Mas também não é caro, tá? Pra mim é um preço justo. Porque, por aí, se você for ver. Principalmente nessas lojas. Eu entendo que a Zara é uma fast fashion. E consegue colocar um preço menor. Porque ela faz um produto em longa escala. Mas se você compra numa loja menor. Uma calça de cinto. Uma calça de 100% linha. É de 500 reais pra lá, tá? Então, se você puder gostar. Se identificou. Ela veio em três cores, né? Na preta, azul e nessa cor. Tipo um palha, um begezinho. Então, eu acho que vale super a pena, tá? Se você tem dúvida. A minha é no tamanho G. Porque eu comprei a M. E acabei trocando. Eu já até falei sobre isso aqui. Tá? Porque ela ficou muito justa. E eu gosto mais soltinha, tá? Então, a minha é no tamanho G. E compraria nesse mesmo tamanho. Mesmo nas outras cores, né? Vai que ela entre aí na black. Então, olha. É um ótimo investimento. Pelo menos pra mim. Valeu super a pena. Aí, gente. Entra também aquela categoria de calças, cargo e parachutes. Eu sou, assim... Lógico que vocês já notaram, né? Que eu tenho um estilo que tem um pezinho no clássico. Porém, eu também gosto muito de usar tênis, camiseta. Algo mais esportivo, tá? Então, mesmo assim, as calças cargo e parachutes não são algo que me pegam. Existem alguns modelos de calça cargo que eu acho bonitas. Mas eu não tenho nenhuma, tá? Não gosto ao ponto de investir em uma, tá? Mas tem muitos modelos que são bonitos. Aí, dentro dessas, cargo principalmente, tem as com um tecido um pouco mais arrumadinho, né? Um tecido um pouco mais nobre. Com cara de alfaiataria, só que com bolsos cargo. Independente, tá? Tem as mais esportivas, tem as jeans, né? Tem as com um tecido um pouco tipo tactile, né? Principalmente as parachutes. Estão muito nesse tecido. Que aí, pra mim, eu não quero. Eu não invisto, tá? Não acho que vale a pena. Pra o meu estilo, não se encaixa. Mas pode ser que o seu se encaixe. Um estilo mais moderno, né? Mais contemporâneo. Pode ser que se encaixe no teu estilo. Então, você vai avaliar. Tem lá uma gama de opções de calças para chutes e cargo dentro do site da Zara. Eu não posso indicar nenhuma porque eu não tenho, tá? E eu não invisto porque não faz parte de mim e não gosto. Mas não quer dizer que não tenham boas opções de calça cargo e calça para chutes, se você gostar, pra você investir, tá? Só eu que não tenho uma indicação boa pra te dar. Porque realmente não uso, não gosto desse modelo. Outro tipo de calça que tem lá no site da Zara é uma calça pantalona. Que ela se tornou já uma calça clássica. Porque sempre tem agora, tá? Essa minha não é a cor clássica que tem atualmente. Mas eu trouxe aqui pra vocês verem. Que ela tá nesse verde musgo. Eu adquiri, acho que o ano passado, essa calça, tá? Ela tem essas preguinhas, esse cós mais deslocado. A composição dela, deixa eu dar uma olhada aqui. Mas é poliéster, viscose e um pouco de elastano. Ela é muito parecida com a de cinto, tá? E o tecido também é bem parecido. Ela tem aquele shape de calça wide leg. Que não é nem tão pantalona, mas ela entra na categoria de pantalona. E é uma calça que, assim, pra mim, se tornou clássica. Larguinha. Não tem, é... Diferente, né? Da calça de cinto, que é mais afundilada. Possibilita mais usos de calçada. Essa daqui eu uso mais com tênis. Com um sapato um pouco mais alto, assim. Às vezes até uso com a papete, tá? Pra deixar um look, assim, mais descolado. Dá pra deixar ela bem formal. E colocar ela com uma camisa e um salto alto. Mas dá também pra usar ela com uma camisetinha branca. Uma regatinha. Uma papete. E você tá já com uma carinha de look mais casual, tá? Lá no site da Zara tem... Tinha off-white. A caramelo e a preta. Eu tenho a preta e a caramelo. Essa e uma outra tonalidade. Pra mim, são ótimas opções. Mas também você tem que... Mas você tem que avaliar se essa modelagem você gosta, tá? Mas o que eu posso dizer é que são ótimas opções de calça. E que elas transitam tanto entre o formal até o casual, tá? São ótimas opções pra mim. Outra opção de calça, gente. Essa também eu adquiri o ano passado. Não, esse ano. No meio do ano. Mas foi no saldo do meio do ano. Que é essa calça aqui. Estilo cenoura. Lá no site da Zara não tem exatamente esse modelo. Mas veio muitos modelos parecidos com esse, tá? Que eu vou deixar fotos de algum deles aí pra vocês, tá? A composição dessa calça, acredito que é também aquele mesmo mix. Polieste, viscose e elastano. Ela não tem, tipo, um elastano que seja... Que tem elasticidade pra ficar aquela coisa grudada em você, tá? Também já vesti essa calça aí. Já tem looks com essa calça minha, tá? Em mim. E eu posso dizer que eu gosto muito... Ela parece muito com aquela calça de cinto. Só que a calça de cinto, ela é um pouco mais slim. Essa fica um pouco mais soltinha. Principalmente nessa região do quadril. Né? Esse estilo cenoura. Que é uma calça que eu considero, pra mim, já tradicional. Eu gosto muito. Também dá pra trazer tanto ela pra o ambiente casual. Como pra o formal. Dá pra jogar uma camisa, um blazer. Como também dá pra usar só com uma regatinha. Uma camisa só como terceira peça. Sabe? Deixar ela mais descolada com um tênizinho, com um salto. Com aqueles saltinhos ótimos, né? Agora que a gente tá vendo o sneak back. Que é um escarpão, só que com um saltinho menor. E com aquela abertura atrás também. É uma ótima opção. Pra você usar com esses tipos de calça, tá? Então sim, indico muito. Gosto muito desse modelo. E atualmente tem várias opções, né? Se alguma delas entrar. Você dá só uma conferida na composição. Se você puder experimentar. Se você, gente, tem a loja na sua cidade. O que eu te aconselho é você ir, né? Experimentar alguns modelos de algo que você, às vezes, gosta lá no APP. Mas não tem noção de como ela fica no corpo. E realmente tirar a prova no seu corpo, tá? Porque o que acontece? Tem alguns vídeos da Zara que eu faço. Que a calça não fica legal em mim. Aí eu digo, ó gente, em mim não ficou legal. Mas pode ser que em um outro corpo. Em outro formato de corpo, né? Eu tenho esse corpo ampulheta, quadris largo, cintura mais fina. Não sou o 36, atualmente eu sou o 38 ou 40. Então tem esse corpo um pouco mais curvilíneo. Se você é mais magrinha ou se você é um pouco mais gordinha. Tem um tamanho menor ou maior que esse, tá? A depender da calça vai ter um caimento diferente em você. Então não é porque não ficou bom em mim que não vai ficar bom em você. Mas eu sempre trago, assim, a opinião minha, né? E se você se baseia em algum momento pelas minhas medidas. Ou pra mais ou pra menos. Você já vai ter uma ideia. Mas se você puder, né? Na sua cidade tiver o acesso de você ir à loja. Até o dia dos saldos. E você puder experimentar. Ver realmente como ela cai no seu corpo. E quando chegar o dia ela coincidir de estar lá no saldo. Você vai fazer uma compra muito melhor. Terminando esse vídeo com a calça pantalona. Essa aqui, gente, ela é em modal e poliéster, né? Pra quem não sabe, modal é uma fibra sintética. Porém, a matéria-prima que é feita, ela é natural, tá? Então, ela chega a ser um pouco melhor do que a viscose. Essa daqui não é 100% modal, né? Ela tem um pouco de poliéster. Mas deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Lá na Zara, essa calça aqui é tipo wide leg. Aquelas calças mais soltinhas, tá? Só que ela não tem aquela formalidade daquela calça pantalona. Daquela calça wide leg que eu mostrei aqui pra vocês. Daquela carinha mesmo de calça de afaiataria, sabe? Não. Essa tem um aspecto um pouco mais informal, tá? Mais soltinha, mais casual. Lá na Zara, eu provei aí em algum dos provadores. Muitas, né? Cada provador tem uma seleção de peças, então... E muitos deles tem esse tipo de calça, tá? Não exatamente essa composição, mas o tipo de calça soltinha e que seja de um tecido mais leve, mais fluido. Muitas meninas, às vezes, me perguntam se vale a pena investir nesse tipo de calça. Gente, vai depender muito de onde você vai usar esse tipo de calça, tá? Esse tipo de calça, dá pra jogar ele num ambiente mais formal? Dá. Agora, muito formal, não, tá? Formal do tipo trabalho, sim. Mas formal do tipo social, que você precisa estar de terno, aí já não, tá? Porque ele traz uma fluidez, ou seja, ele é um tecido que amassa um pouco mais. Então, já não dá aquele aspecto, sabe? Engomadinho. Como esses outros tecidos, tanto da calça de cinto, como dessa wide leg de cós mais deslocado. Elas dão uma cara de algo mais certinho, né? Mais engomadinho. Essa dá uma cara mais de algo casual. Não que não dá pra você colocar uma camisa e deixar ela um pouco menos casual. Dá. Mas ela não vai ficar nunca tão formal assim. Espero que vocês tenham entendido, tá? É um bom investimento? É, gente. Tá? Lógico que depende da tua rotina, do teu dia a dia. É principalmente pra gente usar ela de forma assim, no final de semana. Pra looks que você trabalha em ambientes menos formais, em agências, em... Ah, professor que não precisa estar tão engomadinho assim, tá? Em escritórios de... Que não sejam algo tão formal, tão, sabe? Aquela regra de vestuário tão rígida. Dá pra usar sim, tá? Dá pra você conseguir montar looks mais arrumados com esse tipo de calça. Porém, não tão arrumados assim, né? Então, é uma calça que eu acho ótima pro verão. É fresca. É soltinha no corpo. Dá pra você colocar um cintinho. Ela já fica um pouco mais arrumadinha. Dá pra usar com tênis, com a sandalinha mais rasteira. Então, pra mim, é uma ótima opção. E esse tipo de calça tem uma gama enorme. Se você botar lá pantalonas, né? Na categoria lá de calças. Selecionar o filtro lá de pantalonas. Você vai ver muitas opções dessas calças, tá? Tanto mais coloridas, como tecidos mais... Um pouco diferentes, né? Tem uma mesmo que eu provei. Vou deixar a foto dela aqui pra vocês. Que é um pouco mais enrugadinha, tá? Mais amassadinha o tecido. É linda também essa calça. Muito bonita. Gostei bastante do caimento dela. Mas cada uma com a sua... Com a sua proposta diferente, tá? Então, assim. Essa foi a seleção que eu fiz pra vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida de algum tipo de calça. Saudar, eu achei essa daqui. O que é que você acha? Lembrando que nos vídeos tem opções outras, né? Que eu não tenho aqui em casa pra mostrar de fato a vocês e falar detalhes. Mas isso não significa dizer que você não vai conseguir fazer uma boa escolha, tá? Os provadores ajudam muito nisso. Eu provei, por exemplo, uma calça... Lá num dos provadores. Esse de linho. Que foi um dos primeiros dessa última leva aí desses vídeos de Recife. Que é uma calça pantacurro em linho com bordados. Ela ficou muito justa. Tem uma modelagem menor. Eu expliquei isso no vídeo. Se você não viu, vai lá. Vou deixar ele aqui como sugestão pra você ver depois desse. Então, vai depender muito, gente. De como você vai usar. Agora, lembrando. Se você tá montando um guarda-roupa mais básico, mais atemporal, né? Porque existem pessoas de todo tipo. Tem pessoas que já tem o seu guarda-roupa completo, básico, com as peças básicas. E que quer inovar, trazer um pouco mais de modernidade, de criatividade pra dentro dos seus looks. Você vai nas opções de peças mais diferentonas, tá? Agora, se você tá construindo um guarda-roupa, quer ter um guarda-roupa mais atemporal, com peças mais clássicas, que sejam ecléticas, né? Que saiam de um estilo pra outro. E você vai conseguir utilizar ela em diversos ambientes, de formas e composições diferentes. Pra mim, essas são as... uma das melhores opções, tá? São algumas opções pra esse tipo de pessoa que tá querendo formar esse guarda-roupa mais básico. Lembrando que temos muitas outras opções lá. Mas sempre respeita e olha pra dentro de você, né? Olha pra dentro de você, dos seus gostos, daquilo que você gosta, qual é o shape que você gosta. Você gosta de calça mais justa? Gosta de calça mais soltinha? Gosta de calça mais formal? Gosta de coisas bordadas, com mais informações? Com estampas? Então, assim, sempre respeita isso, né? Leve em consideração esses critérios de qualidade, de textura, de composição. Leva principalmente em consideração o teu gosto pessoal, tá? Aquilo que você quer construir com a sua imagem. Se você tá querendo alterar um pouco a sua imagem, refinar um pouco a sua imagem. Vai depender muito do que você tá querendo construir com a tua imagem. As opções que você vai adquirir, tá? Lembrando que a Black da Zara vai ser dia 24, né? Lembrando que um dia antes, lá no site e no app, à noite. Então, a gente vai falando mais sobre esse assunto no decorrer desse mês, tá? Vou trazer várias opções de... outras opções de vídeos aí. Se você quer algum vídeo diferente sobre essa temática, né? Dessa Black Friday. Se você quer que eu faça uma seleção dessa e uma outra loja que eu puder fazer, eu também deixo aqui nos comentários que eu vou tentar trazer aqui pra vocês, tá? Sugestões de outros tipos de vídeo também, deixa aqui embaixo. Me conta o que vocês acharam desse vídeo. Se ajudou vocês de alguma forma, tá? Espero que tenha ajudado. A intenção maior desses vídeos sempre é ajudar vocês em uma melhor escolha, em uma melhor seleção e saber exatamente aquilo que vocês estão adquirindo. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!